Sou eu que indominar, Mr. Yu. O Yu. Desfuzi os putos ali, pá. Vou ter que acabar com eles. Tira-lá os pés de cima dessa cadeira, se faz favor. Então, mas porquê? Podes estar a incomodar as outras pessoas. Ah, já, boy, já. Esse é o cadeirinho. Olha lá, pô! O que é que foi? Com licença, com licença. Já te avisei. É uma fia pipoca. Estou aqui no cinema. Estou aqui. Marca um bé ponto, já. Eu não estou a crescer a ti, ó. Não, se essas pipocas me acertam, boy. Olha aí. Mas vou atacar. Se os putos vão atacar, também vão levar com a resposta, boy. Já. Está a olhar o quê, André? Está a olhar o quê? Desliga lá isso, faz favor ou põe a luminosidade no mínimo. Que é... É, achas... Achas que vou pôr a luminosidade no mínimo. Já estamos no cinema. Luz apagada. Eu dou óculos escuros. E vou pôr a luminosidade no mínimo. Pois não vejo nada, Dred. É o quê? Fala como eu quiser. Estes putos estão se a esticar, boy. Isso também da gente ter desligado os móveis no cinema. É, boy, da fajaja-se, puto. Estou a incomodar alguém, boy. Fajaja-se não. Portem-se bem no cinema. Não façam como estes abutres. Está-se bem no guard, boy. Ruas Rivais. 31 de Julho. Nos Cinemas.